Olá, o Minuto Ajo está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. A Ajo assinou os maiores acordos da história da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A negociação foi firmada com o Grupo Itaminas, mantenedor do Museu de Otim, e prevê o pagamento de R$ 1,2 bilhão para quitar débitos inscritos em dívida ativa da União. O acordo põe fim a uma controvérsia de mais de 10 anos entre o Grupo Itaminas e a União. São aproximadamente mil débitos do grupo, a maioria de natureza previdenciária, que serão quitados sem descontos. O Museu de Arte Contemporânea e Otim é o maior museu a céu aberto do mundo. Se o acordo não fosse firmado, o museu poderia ir a leilão e ter outra destinação de uso. A AGU moveu ações regressivas acidentárias que pedem o ressarcimento de mais de R$ 13 milhões ao INSS. Os processos foram agilizados contra a Petrobras e empresas de transporte fluvial e de cargas, pelo pagamento de benefícios previdenciários concedidos após acidentes de trabalho. Em geral, esse tipo de acidente gera vítimas só tais ou incapacitadas para o trabalho, e o INSS é procurado para conceder benefícios aos acidentados ou dependentes, em caso de morte do trabalhador. Além do reembolso financeiro, as ações regressivas possuem o efeito pedagógico de evitar novos acidentes de trabalho. O ajuizamento das ações ocorre durante o Abril Verde, mês marcado por campanhas que visam promover a cultura da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A AGU garantiu o bloqueio de bens de ex-prefeitos no valor de R$ 1,5 milhão. Os ex-gestores receberam recursos públicos destinados à educação, mas não conseguiram comprovar a aplicação das verbas. As ações de improbidade administrativa foram movidas contra ex-prefeitos de duas cidades, uma de Pernambuco e outra do Maranhão. Nesses casos, a AGU atuou representando o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As decisões da Justiça Federal são liminares, ou seja, valem até que o mérito dos processos seja julgado. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto